Vai que vai puxar uma cana, vai sair do corpo da federal Vai dormir com o negão da picona, com o garotinho e também Sérgio Cal Vai que vai puxar uma cana, vai sair do corpo da federal Vai dormir com o negão da picona, com o garotinho e também Sérgio Cal Vai que batista, devolve meu dinheiro, minha alma tá na pista Vai que vai puxar uma cana, vai sair do corpo da federal Vai dormir com o negão da picona, com o garotinho e também Sérgio Cal Vai que vai puxar uma cana, vai sair do corpo da federal Vai dormir com o negão da picona, com o garotinho e também Sérgio Cal Vai que batista, devolve meu dinheiro, minha alma tá na pista Sérgio Cal Vai que batista, devolve meu dinheiro, minha alma tá na pista Vai, vai o cara, vai sair do corpo da